Música O que foi? Bom dia galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Começando agora de terras internacionais Estamos aqui na Argentina Na primeira cidade logo após de Foz do Iguaçu Se eu não me engano é Puerto Iguaçu Ponto Iguaçu Alguma coisa assim que tá aqui no nome na tela E estamos aqui agora já com os nossos... Bom, esse aqui é a Sueli né Sueli? Oi gente! Esse aqui é o Dani, ei Dani, Suci E a Gabi? Oi! Ó galera, hoje nós já estamos comendo aqui ó Uma comida típica da região Que eu amo, tava com muita saudade que É as medialunas Gente, é medialuna do IPF que é o Foz de gasolina É uma medialuna galera, é como se fosse um croissant mesmo Só que ele tem uma... acho que a massa é um pouco diferente né Su? É, a massa é diferente, não é recheado Mas aqui em cima tem tipo um caramelo A gente pegou doce né, tem salgado também E é muito bom, é um sabor levezinho Que combina com café Muito bom E é isso aí então gente, roda a vinheta e parte para o vídeo de hoje Uh! Uh! É nóis! Obrigado! Ah, eu sempre sonhei em ter pessoas hóspedes né? Aham! É muito bom ter hóspedes Olha aí gente! Olha ele tá sujinho aqui ó Opa! Aí ó, isso, obrigado tá? Estamos abrindo as vagas para futuros hóspedes Tchau! 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 Chegamos em Poçadas! Não deu certo o negócio do câmbio A gente não vai pegar hoje, só amanhã mesmo Mas temos comida até amanhã né Su? Temos então amanhã a gente tenta resolver isso Porque hoje é dia 25 Mas provavelmente amanhã em supermercados O shopping vai abrir também E a gente vai conseguir resolver isso Que faz parte E muito legal pessoal Acabou de ser lá ó A gente chegou um pouquinho tarde E lá daquele lado de lá pessoal Lá atrás ó Lá onde já tem aquela terra lá atrás depois do rio Lá já é o Paraguai Bom dia! Bom dia! Bom dia Gabi! Bom dia! Bom dia Sueli! Bom dia! Acordamos aqui na cidade de Poçadas Muito bonito Nesse lugar que a gente dormiu foi bem tranquilo a noite Quase nem passava carro E agora pela manhã deu para abrir toda a casa Não tem ninguém aqui Eu acho que passou só uma mulher com um cachorro agora a pouco E mais ninguém Então está tendo uma privacidade assim bem tranquila A gente consegue ficar com a porta aberta Os cachorros brincando Alca já foi no banheiro, Amora também E agora nós vamos atrás de câmbio Vamos ver se hoje a gente consegue o bendito câmbio Se tudo der certo E aí a gente já vai aproveitar também no mercado Fazer todas as coisas que a gente precisa Deixar a nossa despensa cheia E partir para a estrada e pegar mais um caminhozinho Queremos ver se a gente consegue conhecer alguma coisa hoje Porque a gente só está realmente fazendo viagem atrás de viagem A gente está fazendo bastante trajeto Porque a gente está com o objetivo de chegar em Mendonça até o final do ano No caso até o dia 29 ou 30 para a gente poder passar o ano novo por lá Vamos ver se vai dar tempo, né Su? Mas aí a gente está sentindo necessidade de conhecer um lugar Ontem já foi muito bonito o pôr do sol aqui na frente onde a gente dormiu Hoje também abrir a porta e falar Nossa! Que lugar bonito, né? Que lugar bonito! A gente está tendo sorte de achar vários lugares bonitos para dormir Nossa! E muito tranquilo para dormir Noite boa A noite fica fresquinho E agora que começou a dar uma esquentada na van Então a gente abriu as portas E nossa, gente Está super tranquilo em quatro pessoas aqui no Motorhome A Alca e a Mora já estavam brincando hoje de manhã aqui Então a adaptação está sendo ótima A gente está terminando de arrumar as coisas Foi uma das rotinas de manhã que a gente se adaptou Cada dia um casal, ó Fica responsável, né? E aí para a gente seguir viagem, né? Deixa tudo limpinho Liberdade! Uh! Precisa fazer câmbio para ter mais liberdade, né? Tá difícil Aqui onde a gente chegou agora Pessoal desse Liberdade O princípio tem o Western Union Vamos dar uma passadinha lá e ver se está aberto Hoje é domingo Tem ainda a chance de estar fechado Mas eu torcer que esteja aberto Pelo menos o mercado está aberto É uma saga isso, gente A saga do Western Union Está aberto Temos esperança Vamos ver se tem dinheiro agora E se eles fazem Vamos lá Ae! Deu certo, galerinha! Uh! Estou muito feliz, galera Puxa! Vocês não fazem ideia Vamos ter dinheiro, rapaz E aí, Suellinhas? Tentando? Quanto que está o ovo? Quase quebrou Dá 70 pesos Isso dá 2 reais Olha aí Menos de 2 reais, galera Caraca, está muito barato, hein? E aí, está feliz pelo mercado? Graças a Deus Chegamos no setor mais esperado Vinhos Caraca, gente Para quem não sabe, vinho na Argentina É a coisa mais maravilhosa do mundo Muito barato Para vocês terem uma ideia É um latitude 33 Aqui está 12 reais, galera 12,22 Lá no Brasil Esse é o que tu acha, mais ou menos Claro, de 50, 70 reais Olha só, galera Tudo que a gente comprou Já foi guardado algumas coisas, né? É, já foi guardado algumas coisas Ainda tem aqui no chão Vinho e tudo mais E tudo isso, galera Deu 7 mil pesos Na cotação que a gente pegou Dá mais ou menos 190 reais Aí, 194 reais E bastante coisa No Brasil a gente imagina Que teria gasto bem mais A carne a gente viu Que está muito mais barato A picanha aqui Está 40 reais o quilo Já a carne muita também Está bem mais barata Então todas as coisas assim Ficaram mais baratas Tem algumas coisinhas E outras que estão o mesmo valor Tipo que nem o leite em pó, né? Que a gente gosta O ninho A gente foi comprar Estava 17 reais Então mesmo preço do Brasil Não está mais barato Mas então esse tipo de coisa assim Algumas estão mais baratas Estão o mesmo valor Mas nada muito mais caro Pelo menos eu não vi nada mais caro, né? Vocês viram? Gostaram do mercado argentino? Muito bom É muito legal ver a experiência de vocês Vocês estavam felizes Muito mais baratas E as embalagens são muito grandes aqui Coisa aí A única coisa que a gente não comprou Ah, isso estava mais caro Era aqueles nuggets Nuggets Verdade Os nuggets estavam 700 pesos, cara Deixa eu ver quantos estão os 700 pesos Vai dar uns 20 reais 70 pesos dá 36 Dá 20 reais Só tipo assim Era nuggets de 20 reais Mas era 700 gramas, né? Não Era o de 360 É, alguma coisa assim Então tipo assim A gente achou meio caro Mas Ainda se parar É bem mais barato que o Brasil Mas conseguimos o dinheiro, né? Que é muito importante Comprar todas essas coisas É nóis Então feliz demais Agora bora organizar tudo na despensa Música Viemos aqui no McDonald's Tipo Já renderizei e já enviei um vídeo Enquanto isso Eu e o Dani estamos aqui Na parte das finanças É Calculando tudo Olha aí Mostra a nossa organização Rapaz Isso nunca aconteceu na vida Olha aí Tudo organizadinho aqui Olha Quanto foi por dia Quanto foi no dia 23 Tudo certinho por pessoa Coisas particulares Que a gente compra Isso tudo para manter a organização A gente agora revisou Nos últimos dias E agora a gente vai manter Todo dia Agora a gente vai deixar anotadinho Conforme for gastando Até porque a gente tem 4 pessoas Então a gente está dividindo tudo por 2 Tirando as coisas particulares Que a gente compra E é isso aí Vamos deixar tudo aqui alinhadinho E voltar lá para o carro As meninas estão lá no carro esperando nós É Na verdade Música Chegamos na nossa casa do dia Mais um posto de gasolina Olha aí galera Dessa vez nós estamos aqui no YPF YPF Da Argentina Olha aí ó Top demais A Alquinha está aqui na minha frente Minha companheira Estamos do lado de um caminhão aqui E vamos dormir aqui atrás hoje ó Aqui desse lado aqui é um hotel Inclusive já fizemos amizade com os hóspedes Então a gente conseguiu a internet do wi-fi E daí ficou perfeito E estamos bem tranquilos aqui Todo mundo agora com internet Vai dar para mandar vídeo para vocês Vai dar para fazer tudo E também já estamos fazendo a janta Boa Zitatatandão Um grau na casa Porque o terreno que a gente está tem bastante pó E o melhor foi essa menina que é a Mora Ela chegou branca na viagem Agora Ela está quase da corda alca Quase da corda alca já E o Dani está fazendo o que Dani? Cachorro quente Música Quando não tem batata palha só como é que faz? Que improvisa Para dar pra mim Música 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 All these fake news Tell me What is the use Tell me There's no more compassion No No